O homem que deu a facada precisou ser imobilizado por comerciantes até a chegada da polícia. As imagens mostram ele segundos depois do crime. A vítima precisou ser socorrida e foi levada para o hospital. Eram quatro horas da tarde, o movimento estava intenso por aqui. Muitos ambulantes, clientes, pessoas que vêm de outros estados fazer compras na região da 44. E aí a confusão começou bem neste ponto e só foi parar lá dentro da galeria. Tudo aconteceu porque um teria mexido com a mulher do outro. Mexeu com a namorada do outro, que não gostou, entraram em vias de fatos. E o que levou a pior, ainda assim não satisfeito, retornou após 20 minutos da briga e desferiu golpes de arma branca no outro. Jefferson é ambulante na 44 há cinco anos. Ele conta que o pessoal que trabalha aqui não aceita esse tipo de confusão. A maioria aqui não quer esse tipo de comportamento. Mas sempre tem uma minoria, sempre tem um ou outro que às vezes chega aqui e vê as pessoas passando. Não vê isso aqui como um trabalho, não vê isso aqui como uma coisa séria. Só na região da 44 existem cerca de 15 mil lojas. Se somar com as barracas da feira hippie, dá mais de 21 mil pontos de venda, fora os ambulantes. E vem gente do Brasil inteiro comprar aqui. Com tanta concorrência assim, vez ou outra tem confusão por ponto ou até disputa por clientes. De vez em quando é uma pequena discussãozinha, né? Mas tudo resolve no diálogo, não a ponto de chegar o que chegou ontem. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, ela tem cinco viaturas que compõem a região o tempo todo. Além do serviço de fiscalização, fazemos a segurança viária dessas pessoas. E é o que a gente conta com a colaboração deles, com bom senso.